A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, a la pala é forte A concorrência que nos desculpe, pois aqui, a la pala é forte E aí E aí E aí